da gente. Boa tarde, Cristiano. Teve futebol durante o fim de semana, inclusive com resultado bom pro Botafogo, né? Resultado positivo pro Botafogo. Boa tarde, Karine. Boa tarde pra você de casa. Hoje um dia muito importante pra cidade de João Pessoa, completando a idade nova. E o torcedor do Botafogo tá mais aliviado, Karine. Eu acho que é o presente do aniversário que o torcedor do Botafogo queria. Na tarde de ontem, o Botafogo encarou confiança pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai dar uma olhada como é que foi esse jogo do alívio ao vinegro. Confira. Foi no gramado do Almeidão que Botafogo da Paraíba e confiança se enfrentaram. O time de Sergipe entrou em campo para defender a posição na zona de classificação. Já o Belo na tentativa de entrar no G4. No primeiro tempo, o Botafogo pressionou. Marcos Aurélio cobrou escanteio com veneno. Mas o ex-goleiro do Belo, Genivaldo, livrou confiança. E o time visitante também pressionou. Em uma dessas jogadas, Rafael Vila teve uma grande chance, mas mandou pra fora. Na sequência, foi a vez do Belo. E mais uma vez, Genivaldo entrou em ação. Agora para evitar o gol de Clayton. Aos 41 minutos, pênalti para o Botafogo da Paraíba. Fred não desperdiçou e abriu o placar para o Botafogo. 1 a 0. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o time da casa. Mas as cenas do intervalo não foram só de comemoração. A polícia militar precisou agir para controlar um tumulto na arquibancada do Botafogo. No início do segundo tempo, os dois times fizeram alterações. Entre as mudanças, saiu Dico e entrou Kelvin no Botafogo. E foi justamente ele o autor do segundo gol do Belo. Com a boa assistência de Nando, ele mandou caprichada para a rede. 2 a 0. Os dois times até tentaram ir além, mas não conseguiram alterar o placar. 2 a 0. E o Botafogo da Paraíba quebra uma sequência de seis jogos sem vencer. O resultado trouxe para o Botafogo a esperança de entrar no G4. Já o confiança fica em alerta. O final de alerta tem que estar aceso e ele sempre esteve aceso, mesmo a gente tendo conseguido as vitórias há duas rodadas atrás. Como eu disse, agora nós vamos voltar para casa com duas partidas seguidas dentro de casa, onde a gente tem que melhorar, porque saímos para dois jogos e perdemos, corrigir esses erros, mas continuar firmes e fortes na briga por essa classificação. Já no lado do Botafogo, os jogadores fizeram acordo entre eles de não gravarem entrevistas. Resquícios dos últimos resultados que renderam muitas críticas da torcida à equipe. Mas o professor falou. A gente sofreu bastante, não é fácil, principalmente para quem vinha ganhando quase tudo, né? Passamos aí desde o início do ano sem uma sequência dessa, e sem essa turbulência. Eu fiquei 15 dias sem sair de casa, porque, sabe, é complicado, você sai, eu sou um cara assim, desde os momentos bons como nas adversidades, eu gosto de dar atenção. A pessoa me aborda, eu paro, converso, tiro foto, explico por que ganhou, por que eu fiz. É um hábito que eu tenho meu e eu evitei, porque você às vezes com a cabeça quente você pode dar uma resposta que não agrade o torcedor e eu nunca deixo de conversar. Então, tudo isso para nós que temos uma experiência maior, você imagine para os atletas. Então, a vitória, ela dá uma tranquilizada, mas eu ressaltei agora na fala final aí, não é porque nós ganhamos, vai mudar. O foco é o mesmo, o trabalho é o mesmo, o próximo objetivo é o Globo. A gente não pode achar que a gente vai enfrentar o Globo lá, por estar numa zona de rebaixamento, que a gente vai fazer o resultado de qualquer jeito. Vai ser um jogo tão quanto mais difícil que esse aqui, que eles vão jogar a vida deles lá. Complexo a declaração do Pisa, né, Karine? É, e ele disse uma palavra aí que é muito forte, né, e que é muito sábia também. O Globo, ele vai com tudo porque ele está com a vida dele ali em risco. Então, não é porque é um adversário que está na zona de rebaixamento que ele deve ser desconsiderado o perigo, né? E é perigoso mesmo porque o Globo venceu a equipe do Ferroviário enquanto o Ferroviário era líder. Foi a primeira derrota do Ferroviário e depois disso o Ferroviário entrou numa curva de declínio muito grande na competição, inclusive agora o quarto colocado da competição. Era primeiro quando enfrentou a equipe do Globo. Ou seja, todo cuidado é pouco, é uma equipe difícil, jogo lá em Ceará-Mirim, campo difícil também, o Globo conhece muito os seus domínios, mas tenho certeza que o Botafogo vai para lá mais aliviado, importante é a declaração do Evaristo Pizzi, muito complexa, Karine. A gente precisa destacar que são vários momentos da entrevista, né, onde ele fala sobre a superação, sobre a redenção e sobre, claro, também o comportamento dele frente a essa situação que o Botafogo enfrentou. Com a vitória, o Botafogo permanece em sexto lugar na tabela de classificação, empatado com o Imperatriz, que é o quinto, e com o Santa Cruz, que é o sétimo. Ou seja, está todo mundo ali embolado. Agora vamos falar do 13, né, Karine? Porque o Galo da Borborema colecionou mais uma derrota na competição, olha, e o rebaixamento está pertinho. Confira. Sampaio 13 em situações distintas no campeonato. O primeiro na ponta da tabela, tentando se manter à frente, já bem próximo da classificação para a próxima fase. O segundo, amargando a penúltima colocação e tentando fugir da zona de rebaixamento. Não deu nem tempo de esquentar. Logo no primeiro minuto de jogo, Rodrigo Andrade descolou um ótimo passe para Romano, que encheu o pé batendo cruzado para vencer o goleiro Paulo e abrir o marcador. Neste cruzamento na área, Ronei fechou, mas a cabeçada foi para fora. Enfim, o time paraibano respondeu e, por pouco, a resposta não foi à altura. Marcelinho Paraíba deu um passe açucarado para Sércia Silva. O chute ainda beliscou o travessão. Na sequência, os jogadores reclamaram de pênalti nesse carrinho dentro da área. Marcelinho Paraíba respondeu para o 13, mas foi o Sampaio quem chegou ao segundo gol com Ronei, escorando o cruzamento de Everton, após boa troca de passes tricolor. O mesmo Ronei por pouco não ampliou. Paulo saiu bem do gol. Dijama soltou a bomba na cobrança de falta. A bola foi por cima. Já no escanteio cobrado rápido pelo 13, Marcelinho Paraéde que cruzou e Eduardo com espaço cabeceou próximo ao gol de Andrei. Jogada ensaiada para o Sampaio por pouco não termina no terceiro. No cruzamento, a bola ainda bateu na trave antes de sair. No último bolança do primeiro tempo, Marcelinho Paraíba bateu forte e bem colocado. Andrei voou bem para fazer grande defesa. No segundo tempo, precisando reverter o placar, o 13 começou melhor, dando sustos no Sampaio Correia. No entanto, a melhor chance foi da equipe maranhense. Aos 14 minutos, neste chute cruzado de Everton. Aos 18 minutos, um lance incrível. Ronei partiu em velocidade sozinho. Três jogadores do Sampaio fechavam. A bola foi para o centroavante Salatiel. Paulo fez uma defesa incrível. Bola levantada na área. Passou por todo mundo até chegar Aldair Lucas, que com um gol livre não aproveitou a chance. Resposta do 13, de Djavan. Andrei caiu esquisito na bola, que foi para esse canteio. Já nos acréscimos, por pouco, o tricolor maranhense não amplia, numa bobeada da zaga dos paraibanos. E no último minuto, Ronei ainda teve mais uma chance. Paulo salvou mais uma vez. Final de jogo, Sampaio 2, 13 e 0. Situação difícil, Karine. Como é que fica a situação da tabela nesse momento? 13 continua em nono lugar, pode ser ultrapassado hoje pela equipe do ABC, caso o ABC vença a equipe do Ferroviário. O jogo acontece lá no estádio Castelão, Ferroviário e ABC. O torcedor do Galo vai ficar de olho nessa partida, porque interfere diretamente no futuro do 13 da Série C. A chance é mínima, mas na minha opinião, o rebaixamento está muito mais próximo, o 13. Se não vencer nas duas próximas rodadas, já pode ser rebaixado com uma rodada de antecipação do Campeonato Brasileiro da Série C. Uma outra informação sobre esse jogo é que o Sampaio Correia, a gente comentou aqui, Karine, que quem chegasse a 30 pontos estaria garantido a próxima fase da competição. O Sampaio Correia, com essa vitória diante do 13, garantiu os 30 pontos e está classificado, é o primeiro clube classificado à próxima fase do Grupo A da Série C e aí classificado para o mata-mata, as quartas de final, jogo ida e volta. Sampaio Correia vai pegar o adversário do Grupo B e se vencer os dois confrontos já está na Série B. A gente espera que o Botafogo chegue junto também desse grupo, Botafogo brigando aí pela quarta posição que hoje é do Ferroviário. Ou seja, é importante para o Botafogo ficar de olho, para o torcedor do Botafogo ficar de olho no confronto de logo mais entre Ferroviário e ABC e é importante para o torcedor do 13 em função da posição que tem o ABC. Karine, uma última informação, vamos lá, título de informação, a gente falou aqui na sexta-feira que a Baraira ia ser representada na Copa do Brasil Sub-17 pelo Confiança de Sapé. A gente tem a matéria no blog Tambaú Esporte Clube, infelizmente, os meninos de Sapé foram eliminados. 4 a 0 para a equipe do Atlético Goianiense, a Paraíba infelizmente dando adeus aí na competição, mas fica aqui o recado que a gente pode chegar, claro, Confiança de Sapé pegou uma equipe importantíssima do cenário nacional, o Atlético Goianiense, atualmente na Série B, mas esteve por vários momentos na Série A do Campeonato Brasileiro, então a gente deixa aí pelo menos os parabéns pela participação aos meninos do Confiança de Sapé. E aí, a tentativa de superar continua, né? Continua, Karine, está em aberto. Muito bem, Cris, então, boa semana para você, né? Boa semana para você, a gente volta no meio dessa semana para falar da preparação de três Botafogo para os confrontos decisivos da próxima semana, todo final de semana é uma decisão nova no futebol, e deixar mais uma vez meus parabéns a João Pessoa, essa terra querida que tanto acolhe bem a gente que vem de fora, né, Karine? Me sinto peçoense, me sinto paraibano, então um abraço em todos os paraibanos, em todos os peçoenses, parabéns João Pessoa. Uma terra muito amada, né, Karine? Verdade. Obrigada, hein? Até mais, Karine. Até mais. Bora ver agora o que está chegando.